Vamos lá, mas aqui, um dos problemas que acontecem, é que a dificuldade que eu tenho, é onde ficava a caixa de direção, certo? Que é essa partinha aqui. Aqui iria um eixo aqui dentro, e aí eu tirei, a ideia é tirar a caixa de direção completa e substituir pelo servo que está aqui, certo? E aí eu achei, ele já vem com esse conector aqui, com essa haste. Bom, como que eu vou fazer essa gambiarra encaixar aqui? Uma possibilidade era, o que eu achei aqui das coisas que eu tenho, né? Eu tenho uma broca, que está quebrada, então eu ia pegar, ia furar ela, encaixar ela aqui na haste, né? E aí ele encaixa e vira. Óbvio, se ele fosse de precisão, ele tinha que estar aqui, tinha que ter um outro sisteminha, mas como é um brinquedo, a precisão aqui não vai ser muito importante. Então eu poderia fazer esse furo, só que o meu medo é que essa broca, o diâmetro dela é quase do tamanho dessa haste aqui, ó. Então, se eu for tentar fazer o furinho, ele vai acabar, talvez, estragando. Ou, uma gambiarra nível hard aqui, é colocar um preguinho. Então, vamos ver se vai dar certo essa gambiarra aqui e se o Pegasus vai virar. Vamos que vamos. Então, aqui eu já fiz um pré-furinho, né? E vou usar uma ferramenta muito especial chamada martelo. Eu ainda não sei se isso aqui vai ficar bom, mas tudo bem, mesmo que você não ficar, é porque a cabeça do prego é mais ou menos do mesmo diâmetro daquela barrinha que eu estava pensando em colocar. Então, é isso aqui que importa, né? E a haste aqui, ela sendo mais fina, não tem muito problema, porque, de novo, né? Não tem muito torque envolvido aqui, é só um brinquedo. Talvez isso aqui, e se der problema, depois eu aumento um furo aqui, eu pego outra conexão desse servo e faço lá. Mas, vamos ver o que eu consigo fazer utilizando meu martelão aqui. Vamos lá, depois de umas marteladas aqui, ó, preguinho posto, você vê aqui, deixa eu não sair do zoom. E ele está bem rígido, viu? Você quer saber? Porque o meu medo é que ele ficasse um pouco meio bambu aqui, e aí seria legal colocar alguma coisa com uma porca para poder prender, né? Mas só com o prego aqui, cara, ele está bem, bem rígido. Vou fazer um teste rápido aqui, deixa eu ligar o receptor. Controlinha está ligado. Olha lá. E agora vamos para o momento da verdade, né? Pegasus, ó, exposto. Servo, mais ou menos, ele vai ficar mais ou menos aqui. E vamos ver o que dá para fazer. Voltando mais uma vez aqui, hoje eu vou tentar fazer a montagem do servo e colocar ele aqui, né? Então, o que eu estou pensando, né? Eu acho que tem, bom, sempre tem mais de uma forma de fazer, né? Deixar ele bem encaixadinho aqui. Uma forma, acho que talvez a mais simples, é isso aqui, ó. Usar uma cola quente, que eu tinha aqui em casa. Não sei se vai aguentar. E outra forma é usar esse cara aqui, ó. Esse loktite. Qual que eu vou escolher e por quê? Bom, eu vou começar com essa aqui, com a da cola quente. Porque eu ainda não sei quanto de torque que isso aqui aplica, né? No servo, para movimentar ele. Então, talvez isso aqui até funcione, uma cola quente até funcione. Porque se eu colocar um loktite aqui, esse cara vai ficar preso para a eternidade, entendeu? Então, aí ele não vai sair daí. Se um dia eu quiser tirar, cara, vai dar muito mais problema do que com cola quente. Que é só esquentar e tirar ele. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos tentar colar e... Vamos ver o que que dá. Vamos ver. Vamos ver. Como ele vai ficar aqui? Cara, ele seca muito rápido. Aparentemente, tá... Bem alinhado. E vamos dar um tempinho agora para ele secar e fazer um teste aí para ele se virar, né? Isso aí. Vamos lá. Momento da verdade aqui. Já conectei. E liguei o servo, né? Aqui tá ligado tudo na bateria. Controle ligado. Vou fazer o meu famoso teste. Olha lá. Virando. A sensibilidade dele não é muito boa, né? Comparado com o automodelo, mas... Por enquanto, funcionou, né? Vamos ver quando ele estiver rodando. Se ele continua assim. Outra ideia também, né? Para um possível upgrade é tirar essa barrinha de plástico aqui, talvez. E montar um link mesmo. Igual de... De automodelo, né? Com barrinha de metal, aí os encaixos ficam melhores. Ele fica mais preciso. A direção. Isso aí. Por enquanto, a gambiarra funcionou. E aí?